A polícia civil prendeu o jovem que matou um professor em Planaltina. Fred, duas garotas de programa também devem ser indiciadas pelo crime? Explica essa história. Exatamente, Branquinho. Esse que vocês estão vendo aí é o Matheus da Silva Castro, de apenas 18 anos. Ele é apontado pela polícia como o autor desse crime bárbaro contra o professor, que aconteceu no começo desse mês em Planaltina de Goiás. O detalhe é que o Matheus, depois de cometer esse crime, usando uma pedra, ele foi até um prostíbulo que ele conhecia e lá ele acabou contando para duas prostitutas, duas meninas, duas garotas de programa que também participaram. Segundo as investigações, essas duas meninas, elas arquitetaram junto com o Matheus uma forma de ocultar o corpo. Eles compraram combustível, levaram esse corpo para um lugar abandonado e lá acabaram colocando fogo. O corpo do professor foi encontrado no dia seguinte. Eles acabaram se encontrando em uma situação e aí acabaram depois também indo para uma outra situação, um outro local onde eles teriam um encontro. O Matheus, Branquinho, segundo a polícia, apesar da pouca idade, apenas 18 anos, já é um rapaz que tem mais de 20 passagens pela polícia por vários crimes. É um cara realmente já conhecido dos policiais, é um cara que já vem dando trabalho desde o tempo da menoridade. Há muito tempo ele é conhecido da polícia. O Matheus foi preso. Essas duas prostitutas, essas duas garotas de programa, segundo a polícia, também devem ser indiciadas porque elas participaram do crime da ocultação do corpo do professor. O Matheus, assim que ele chega nessa casa onde as garotas estavam, ele acaba contando para essas duas com quem ele tinha mais intimidade e as duas, então, juntas com o Matheus, acabaram dizendo olha, vamos comprar gasolina, vamos até o local e vamos tentar, então, se desfazer desse corpo. Foi o que aconteceu, mas o corpo foi encontrado depois e a polícia conseguiu encontrar o Matheus, que, repito, Branquinho, apesar de ter apenas 18 anos, já é um velho conhecido da polícia e tem mais de 20 passagens devendo muita coisa pela justiça e agora mais essa para a lista dele, viu? Novinho, né? Novinho. É, mais de uma passagem por ano, se for botar na vida dele aí. Complicado, hein? Complicado. Agora, me conta uma coisa. Ele tinha se encontrado com esse professor e aí, sabe-se por que ele teria tirado a vida da vítima? Olha, segundo as investigações, Branquinho, eles se encontraram em uma situação e marcaram para beber juntos. Eles foram até uma casa, o professor contou para o Matheus que tinha chegado há pouco tempo no estado de Goiás, ele vinha do Piauí e aí eles, então, foram para essa casa. Segundo as investigações, eles teriam tido uma discussão nessa casa por alguma questão homofóbica e aí, a partir desse momento, eles começaram, então, a brigar. O Matheus se apossou de uma pedra, onde ele acabou atingindo o professor várias vezes, tirando a vida do professor ali no local. Ele vai até o prostíbulo e depois volta para tentar, então, se desfazer desse corpo, tentando dificultar, junto com essas duas meninas, o trabalho de investigação. Tomara que fique preso, né? Tomara que a justiça funcione nesse país. Porque como é que um indivíduo que tem 20 passagens, um bebezinho desse aí, coloca a cara dele, do menino bão desse aí, o cara com 20 passagens está na rua. É só no Brasil um negócio desse, Fred. É só no Brasil. Não é? Ou tem outro país que tem essa falta de seriedade toda? Tem um detalhe, né, Branquinho? Porque quando ele era menor, o Matheus, embora tenha cometido diversos crimes, o Matheus, ele não cometia crimes, né? Vamos aqui fazer a correção. Na verdade, eram atos análogos, atos infracionais. Então, esses atos infracionais não corriam na ficha criminal dele como um criminoso. Era, para a justiça, um adolescente problemático, que acabou virando um adulto problemático, acabou tirando a vida desse professor já na maior idade, e agora foi preso. Já tem 20 passagens, estava na rua, encontrou esse professor e com ato de crueldade, acabou tirando a vida do professor e ainda juntou com essas duas meninas, essas duas garotas de programa, para tentar dificultar o trabalho de investigação. Fred, eu acho que o Brasil tem que rediscutir seu código penal, seu código de processo penal, e não é fazer nenhuma alusão, abaixar a maioridade penal, essa coisa toda não. Tem que ser rediscutido, porque da forma que está, não está funcionando. Concorda? Concordo com você, Branquinho, e eu acho que quem está em casa muitas vezes não sabe, mas o nosso código penal, a nossa Constituição, ela precisa sim ser revista, até porque é uma Constituição muito antiga, cheia de remendos, como a gente chama no direito, ela é cheia de remendos, e a nossa Constituição não é atualizada para o momento que nós estamos vivendo. Com relação à maioridade penal, Branquinho, eu, a minha humilde opinião, eu acho que hoje, um menino de 16 anos já sabe sim o que faz, o mundo mudou, hoje tem toda a informação aí e tem que ser responsabilizado de forma exemplar para que a gente possa ter um país sério.